como é a Seresta. E a Seresta, ela só é eterna graças ao trabalho daqueles que por aqui passam e que deixam sua marca. Casos específicos do Prudente e do saudoso Edilson. Eu acho que essa força interior que cada um daqui tem é a marca significante da continuidade da Seresta. Em todos os momentos, mesmo na Níndia, no rádio, televisão e jornal o Celesteiro esteja colocado sempre de lado porque entendem hoje alguns que a música Seresta é a música do passado o coração sempre fala mais alto. E quando o coração fala mais alto é porque simplesmente existe um significado a palavra amor de toda essa reunião. De parabéns, o pessoal que promoveu esse segundo aniversário da Seresta. Parabéns, Enio, por essa felicidade de ter esse pessoal maravilhoso. Quem dera o Prudente se ter esse pessoal do meu lado para poder trabalhar à diversa disposição. De coração, sala cheia, salão cheio e que toda sexta-feira vocês deem continuidade a esse trabalho significativo esse trabalho maravilhoso. Obrigado. Aplausos 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 Onde eu encontrei, a barbaixa e o sexto rio Embarcarás a nada, para os céus do meu Brasil Quanto é mais praia, lá no cais napolitano Repetir essas palavras, no idioma italião Brasília E onde voa meu carro também Que partida que eu pudenda, se escutar não posso ir Brasília Solitário E ilumina de onda E onde o esposo vai lanciar O estofado é abandonado E chamar de graça ou com ombro Os velhos tempos que não voltam mais Cantava-se em toda hora As mais vidas notinhas, no rio de outrora Sem a mocinha de olhar E chamar de graça ou com ombro E chamar de graça ou com ombro E chamar de graça ou com ombro A briga sozinha, dos meus rios à droga, sem a mocinha de olhar, se cantava com os meus preços de batalha. Prazer esteiro, a estrela do amor, assustado pros balcões em flor. A briga sozinha, dos meus rios à droga, sem a mocinha de olhar, se cantava com os meus rios à droga, sem a mocinha de olhar, vivia então um campeão de gás na janela, com mais velho em precisar. A briga sozinha, dos meus rios à droga, sem a mocinha de olhar,